E aí, até agora eu fiz a gravação de todos os nossos amigos para o teu aniversário. E eu notei uma coisa interessante. Ninguém até agora falou a tua idade, quantos anos estás fazendo. Então, eu resolvi desvendar este mistério que nos acompanha há muito tempo. Vou revelar agora, ao lado do Cepé Tiraju, o segredo da família Pinto Fernandes. Veja bem, eu sei que tu tens dois anos menos que o Pinto. Logo, tu tens... Hein? O que foi? Ih, acabou o meu tempo, Senni. Te livrar-se dessa. Então, não posso desvendar o mistério. Fica aqui o meu abraço. Muitas felicidades. Tudo de bom para ti. Um abraço.